A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Eu vejo fogo no céu, abril no dia da canção Eu vejo fogo, eu vejo fogo no céu, abril no dia da canção Acosta, sangue no espaço, e vença em passado É com amor, meu coração Acosta, sangue no espaço, eu me crivo no espaço A gravação do céu, não me amou O que vai todo mundo, esquerda, esquerda a nossa ondouca Um pouco, um aguante esquerda Esquerda e qual é chegou Uh, 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 uh Este é o nosso bloco no final Chegou! Chegou! Um ague, um ague, um ague, um ague, um ague Deixa tudo, uh, um ague, um ague Um ague